Em nome da Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP, eu gostaria de saudar todos e todas que nos prestigiam neste momento de lançamento da nova Programação 2020. Para a abertura deste evento, temos a honra de contar com o diretor do Instituto de Estudos Avançados, o professor Guilherme Ari Plonsky, a quem passo a palavra. Muito obrigado. A crise da pandemia exige a nossa atuação pessoal e institucional em dois horizontes. No curto prazo, colocar as nossas competências, energias e recursos em ações que mitiguem os seus efeitos sobre as pessoas. No longo prazo, cuidar com ainda mais atenção da construção de uma sociedade humana saudável que permita às pessoas bem-estar físico, mental e social. O fundamento para essa construção é a educação, com destaque para a educação básica de qualidade. Desde o início dos anos 1990, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo tem se empenhado em refletir sobre o ensino básico público brasileiro e colaborar na formulação de políticas públicas para a área. Num trecho mais recente dessa trajetória, foi criado o Grupo de Estudos Educação Básica Pública, dificuldades aparentes, desafios reais, sob a coordenação do professor Nilson Machado. Esse grupo gerou um documento estratégico conciso intitulado Diagnóstico e Propostas para a Educação Básica Brasileira. Esse trabalho chamou a atenção da Fundação Itaú Social, que estabeleceu uma parceria com o Instituto de Estudos Avançados, materializado na Cátedra de Educação Básica, lançada em fevereiro de 2019. No primeiro dos cinco anos previstos em nossa parceria, foram realizados dois ciclos de seminários, um em cada semestre, respectivamente, ação e formação do professor, no primeiro, e a escola, espaços e tempos das ações docentes, no segundo. Em conformidade com o princípio da interdisciplinaridade que rege o Instituto, os ciclos foram conduzidos por professores de três unidades da USP. O já mencionado professor Nilson Machado, da Faculdade de Educação, o professor Luiz Carlos de Menezes, do Instituto de Física, e o professor Lino de Macedo, do Instituto de Psicologia. Como em muitas áreas de nossas vidas, a pandemia nos levou a pivotar a programação originalmente feita para este segundo ano de atividades. Assim, estamos, neste momento, lançando a nova programação 2020 da Cátedra IEA USP Itaú Social. Ela é fruto de um esforço de um fantástico grupo de trabalho, do qual fazem parte, sob a liderança do novo titular da Cátedra, professor Naumar de Almeida Filho, ex-reitor de duas universidades, um conjunto de pessoas que incluem institucionalmente o ex-diretor do IEA, professor Paulo Saldiva, que teve a ideia de desenvolver esse trabalho na gestão, que se concluiu há pouco tempo, de educação básica, a professora Roseli de Deus Lopes, a atual vice-diretora do Instituto, e um conjunto de especialistas e ícones do tema da educação básica no Brasil, a quem eu saúdo na pessoa da professora Bernadette Gatti, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas e presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação. É com muita alegria que eu passo a palavra à Patrícia Mota Guedes, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento da Fundação Itaú Social, a nossa essencial parceira nessa empreitada em prol de uma sociedade brasileira melhor. Saúdo a todos, agradeço a Ari e a Naumar, todos presentes hoje. É com muita alegria que nós do Itaú Social retomamos os trabalhos da Cátedra nesse ano de 2020, sem dúvida com uma série de desafios à nossa frente, mas muitos aprendizados e uma trajetória que entendemos pode ser muito importante para os próximos meses e próximos anos passar desse primeiro momento da pandemia. Como vocês sabem, acredito a maioria de todos aqui, a missão do Itaú Social é de colaborar com esforços para a melhoria da educação básica, pública, no Brasil, nesse sentido. E, para isso, nós temos dois grandes eixos, dois grandes pilares estratégicos de atuação, o fortalecimento das organizações da sociedade civil e a formação dos profissionais da educação básica, desde professores, a gestores escolares, a técnicos de secretaria e dirigentes de educação, com foco muito grande, cada vez maior, no ensino fundamental e no trabalho com as redes municipais de educação, além do trabalho em parceria com redes estaduais que apoiam as redes municipais nos seus estados. E, nesse sentido, para esse trabalho, a gente entende que a pesquisa, pesquisas, esforços de desenvolvimento, de inovação, podem contribuir muito com o trabalho das redes públicas de ensino e das universidades. E é com esse papel que nós entendemos a fundação, como apoio, apoio para esforços, apoio para inovação. Por isso, a Cátedra da Educação Básica entra como uma iniciativa, como uma parceria estratégica nossa. E, sem dúvida, o Ari já mencionou o desafio atual, o desafio da pandemia e o desafio que nos aguarda quando houver a reabertura das escolas e do funcionamento das secretarias, só vão reforçar a necessidade do foco da Cátedra, de valorização dos professores, da formação. E, portanto, para nós, é nesse sentido que eu falo que a gente tem muita alegria, porque encontros assim e trabalhos assim só reforçam energia, só somam todo o trabalho que a fundação e cada um de vocês, nas suas organizações, já estão fazendo. A Ângela Dânima, nossa CEO, não pôde estar aqui hoje, nossa superintendente, mas também manda saudações. E algo que eu acho que, para nós, também vai ser bem interessante, eu acho que todo desafio, toda crise também traz oportunidades. Nesse sentido, encontros assim, que ampliam o nosso público para além de São Paulo, também vão poder nos oferecer muitos aprendizados e uma ampliação do escopo da Cátedra, assim como um aprofundamento nesse piloto que começa a ser desenhado, focado em formação inicial, lá na Bahia, em parceria com o governo do Estado da Bahia, inclusive com o Instituto Anísio Teixeira. Então, essa nova iniciativa para esse ano, que começa agora já nessa nova liderança do Naumar, nos deixa também muito felizes. Só reforço aí nosso agradecimento, nossa alegria para essa retomada. Com muita alegria, com muita felicidade, que a gente, apesar do ambiente todo no Brasil, no mundo, a gente retoma as atividades da Cátedra, nesse segundo ano da Cátedra do IEA, com o Itaú Social, nesse segundo ano de atividades regulares. Nós tínhamos, pretenciosamente, como se a gente soubesse o que ia acontecer no ano que vem, a gente tinha no fim do ano passado, a programação dos quatro próximos anos da Cátedra. E um pequeno vírus com 30 nanômetros só de tamanho fez com que a programação toda fosse revista, tanto no que se refere ao conteúdo, mas, sobretudo, no que se refere à forma. E hoje, essa conversa aqui significa uma retomada dos trabalhos, adequando as atividades previstas para os próximos anos, desde o final do ano passado, adequando com o banho de realidade que a gente teve nesse início de ano, com o vírus e essa situação toda social que estamos vivendo. na programação desse ano de 2020, já havia previsto, sido previsto no final do ano passado, dois tipos de atividade que não ocorreram no ano passado, em que a gente trabalhou com seminários, seminários com atividades, assim, oficinas, e esses seminários, palestras partilhadas aí por duas, três, quatro pessoas, mais palestras. Nós já havíamos pensado em duas expansões, uma, no sentido pequeno, de trabalhar cursos, cursos de temas específicos, o nosso interlocutor direto é o professor, o trabalho no primeiro ano foi sobre a ação e a formação do professor, a organização do espaço escola, não é? Então, o curso está aí como uma atividade para a gente valorizar a atividade aula, que tem sido, às vezes, subestimada, não é? Com uma identificação direta, em razão de uma identificação direta, aula, aula expositiva, não é? Mas a atividade aula, que vai muito além da aula apenas expositiva, a atividade aula, o espaço aula é o espaço mais importante da escola, e ele não pode ser menosprezado. Nós precisamos encontrar formas de trabalhar nesse espaço, e aí o vírus está fazendo com que a gente encontre formas alternativas de trabalhar nesse espaço aula. Mas havia, além do espaço aula e de cursos, pequenos cursos, que começarão nesse semestre, a expansão para cima, para espaços maiores, não é? Nós estamos agora sob a liderança do caríssimo professor Naumar, que é o catedrático, para dar o rumo para a cátedra, e o pensamento de se ir muito além do espaço aula, ou muito além da cidade de São Paulo, ou muito além das peculiaridades de cada um de nós como docente, mas de abrir esse trabalho para o universo educacional do país e do mundo. Então, uma outra atividade foi pensada, que era a atividade tipo colóquio, em que alguém vem com uma visão, uma concepção, um pensamento organizado a respeito de temas maiores, e põe em discussão essa visão com as perspectivas defendidas por nós, aqui no interior da cátedra, desde que tudo isso começou. E essa atividade colóquio quis aí o destino e o capricho da crise que a gente está vivendo, que fosse, que nós tivéssemos que partir dela, porque continuar com a nossa organização, o nosso planejamento, como se o mundo lá fora não estivesse se transformando significativamente, não parece aceitável. Quer dizer, abrir as atividades que a gente está propondo para a situação concreta que a gente vive no mundo, e particularmente no mundo da educação, foi o grande desafio na organização do primeiro colóquio. Então, o colóquio como atividade nova, no rol de atividades da cátedra, vai iniciar justamente buscando essa acoplagem entre o que a gente vinha fazendo, pensando em termos de educação, formação do professor, organização da escola, e o drama concreto que a gente está vivendo, em que a vida humana é a questão maior, é o interesse maior, e todo o resto vira acessório, vira complemento em relação à preocupação com a atividade, com o valor maior que é a vida humana. Nesse sentido, nós tivemos a felicidade de ter o professor Saldiva como diretor do IEA, diretor que está saindo, o Ari assumindo, mas na gestão do professor Saldiva, que é médico, e na atividade do professor Saldiva, atividade como professor, nós temos os elementos para buscar a ponte, a ligação entre o que está acontecendo nessa realidade feroz e o que estava sendo realizado aqui na cátedra. E o profissional Má, circunstancialmente, aí a nossa felicidade, a sorte, também é da área médica e tem um trabalho profissional, um trabalho importante de epidemiologia. Então, juntando tudo isso, o primeiro colóquio vai ser a primeira atividade regular da cátedra nesse semestre, aliás, a atividade da cátedra que está sendo coordenada pelo professor Menezes dentro do nosso programa de trabalho, a cada ano alguém coordenaria, no ano passado eu coordenei, agora o Menezes, nesse caso atual, é em sintonia com a autoridade maior do profissional Má, que é o catedrático. No primeiro ano, nós funcionamos como uma cátedra sem catedrático. agora nós temos um catedrático para ditar o rumo do projeto e continuamos com um trabalho miúdo no esquema de grupo de trabalho com participação efetiva de todos os envolvidos, Cordão, Eli, Bernadette, Lino, Menezes, nós estamos aí, o próprio Naumar, que não é um catedrático de fachada, mete a mão na massa e está dando sangue aí na construção dessa atividade da cátedra. Mas o caso que eu me refiro dessa sorte é que o professor Saldiva, que vai liderar esse colóquio primeiro, vida, saúde, ciência, educação, ele tem uma competência técnica no tema, mas tem mais do que isso, mais do que esse saber técnico, um sabor no tratamento desses temas, um humor, uma perspectiva que passeia entre a sociologia, a antropologia, a psicologia e a parte técnica mesmo, como médico, e ele vai fazer uma exposição nessa primeira atividade desse semestre, a atividade do colóquio, que será no dia nove, às nove horas, ele será o grande apresentador dessa estrutura que servirá de ponte para o trabalho que a cátedra vinha fazendo e o que tinha programado para esse ano se não houvesse o vírus, mas para manter o que é possível, mas dando atenção à realidade que está desabando aí sobre nossas cabeças. Depois da exposição do esquema do colóquio, depois da exposição do professor Saldiva, haverá comentários, comentários específicos do Menezes fazendo a transição dessa sociedade que a gente vive, que é a sociedade do espetáculo para uma sociedade da incerteza, uma sociedade onde se fala muito de ciência, mas a ciência, a própria ciência é um monte, um rol de incerteza, então o Menezes vai fazer essa transição nessa interface entre sociedade e cultura. O Naomar vai trazer uma informação sintética, mas de peso sobre essa ciência da epidemia, não é? A epidemiologia que ele é do ramo e vai tratar, particularmente aí aparecerá espaço para a gente discutir a ciência de que tanto se fala, como é que ela está sendo interpretada e pensada em termos do que está sendo feito com a pandemia, não é? O que a gente vê e ouve diariamente é um rol de números e a pressuposição é de que os números não mentem, mas a realidade é que muitos mentirosos usam números para justificar suas posições e, de fato, a ciência tem sido maltratada e, sobre isso, nós vamos conversar um pouco também, completando e articulando com a fala maior do professor saudiva em que a vida e a biologia vão aparecer num sentido amplo, num sentido muito maior do que aquele que era criticado ferozmente pelo Ortega, Ortega e Gasset. Ortega tinha uma bronca com a palavra biologia porque ele dizia o que se chama de biologia na verdade é zoologia humana, mas o bios que é a vida na Grécia, mas a vida com a palavra, com o outro, com a linguagem, com a palavra juntamente com o outro e não a vida em sentido de manutenção do corpo apenas, mas é a vida social, então o isso daí há um mal entendido que a gente vai tentar conversar associando a fala do Saldiva e quando se ouve tanto falar de deitar a curva, a curva ainda não deitou, isso daí fica parecendo para um leigo que é a curva que está mandando na realidade e a curva na verdade é um modelo e a realidade é que é o que vale realmente, a realidade é que dita o que tem que ser feito para tirar proveito da curva, de fato o modelo tem uma dupla acepção, ele é descritivo e se pretende prescritivo e é aí que mora o perigo quando se pega um modelo com uma série de problemas de falhas quantitativas de falhas assim por desconhecimento e se passa para o prescritivo que é delicado para qualquer ciência para a ciência em qualquer fase a ciência é ótima para descrever para prescrever ela precisa se associar à ética aos valores e esse espaço é um espaço que merece algum comentário certamente será contemplado pelo Saldiva o Lino e o Eli vão comentar também a respeito da grande fala do Saldiva é uma sociologia psicologia antropologia dessa distância desse isolamento social a Bernadette vai tudo nesse primeiro colóquio né vai pensar que trazer a saúde para a escola não pode ser apenas no sentido do Ortega no sentido da zoologia humana né ou do funcionamento do corpo e nem apenas trazer pensando-se na linguagem técnica de nomenclaturas e tudo nós precisamos das ideias fundamentais da biologia na escola e finalmente o Ari vai com a visão de diretor do instituto ele vai tentar extrair dessa grande fala do Saldiva e dessas contribuições pequenas dos outros participantes extrair elementos para uma política pública na área da educação e na particularmente nessa articulação entre biologia e educação esse então será o primeiro colóquio as outras atividades são programadas foram programadas anteriormente ao colóquio e sobre elas o Menezes vai discorrer vai conversar discorrer assim sucintamente mas vai observar elas foram mantidas a grande novidade então para esse semestre é a existência desses colóquios esse será apenas o primeiro dos colóquios esse que nós descrevemos o colóquio um e os cursos que estamos assim apresentando eu um curso o Lino outro curso o Hélio mas são exemplos nós esperamos que venha dos colegas professores de diferentes âmbitos propostas de cursos como uma atividade pequena onde uma pessoa trocará ideia sobre um tema bem definido proposto mas um tema de interesse amplo nesse sentido da formação do professor da organização da escola da vida em sentido humano vida em sentido pleno na escola então é isso eu não vou me alongar nas outras atividades todas elas estão disponibilizadas né num site inclusive as atividades referentes ao que foi feito no ano passado né no site do do IEA correspondente e eu passo imediatamente a palavra ao Menezes né que é o nosso atual coordenador para esse ano de trabalho de 2020 e que vai dar uma ideia mais ampla do que serão as demais atividades realizadas quinzenalmente a partir desse pontapé inicial que é o primeiro colóquio no dia 9 obrigado é muito bom estar de volta aqui com vocês a nova programação de 2020 tem essa pretensão de trabalhar em aberto mas sem abrir manga participação real do público por exemplo ao fim do colóquio que o Nilson já descreveu com bastante detalhe você terá uma oficina com grupos de discussão das 14 17 horas o colóquio começa às 9 da manhã pois tem intervalo mas e uma plenária de compartilhamento nesse nesse momento é um momento também em que a gente vai colher né mesmo já no trabalho de hoje a ideia que o chat seja um espaço de colher impressões e sugestões dos partícipes nesse sentido nós ampliamos com sugestão do Enalma sobre tudo a ideia de em vez de EAD como educação aberta EABD é isso a educação com em vez de ter educação à distância educação aberta digital aberta no sentido em que nós temos uma via de duas mãos permanente sempre prevendo e já hoje o chat já vai servir para isso para colher impressões e sugestões do público com o qual nós participamos isso já era uma verdade quando nós trabalhávamos presencialmente nas conferências dos encontros em que o público não era nosso espectador era nosso parceiro também protagonista então essa reprogramação tem essa visão de educação aberta digital e não simplesmente educação à distância nós podemos dar uma olhada no específico agora em seguida que é como é que a gente vai trabalhar isso nesse momento o primeiro dos eventos que vai ser no sábado próximo começa às nove da manhã ele tem o protagonismo central do professor Saldiva trabalhando a ideia geral é vida saúde ciência educação tendo em vista também as pandemias mas febre patógenos patologia pandemia na história humana ou seja com esse olhar abrangente vai ser a fala do Paulo Saldiva depois eu no mar milson ele lino benadete o próprio ali vamos trabalhar diferentes dimensões disso como o lino já explicitou e seguido de debates é sempre lembrar que após uma manhã de trabalho dessa forma, você vai ter grupos de discussão, ou seja, cada um de nós vai coordenar grupos de discussão digitais, em que cada grupo se aprofunda numa temática. Em seguida, teremos uma plenária de compartilhamento, em que a síntese do trabalho de cada grupo volta para o coletivo, ou seja, nós estamos reproduzindo com essa metodologia digital o que nós fazíamos nos encontros presenciais. Você tem uma grande apresentação, comentários e, em seguida, grupos de trabalho e, finalmente, no plenário de novo, a convergência do que se produziu nos grupos. Essa ideia do colóquio reproduz, de certa maneira, o que foram os encontros e nós teremos outros encontros no próximo, nesse semestre. Vamos ver o próximo, essa atividade já foi bem discutida pelo Nilson, podemos passar para a próxima, para a ideia dos cursos, né? Dois cursos concomitantes. Primeiro, como é que é a estrutura desse curso? São quatro intervalos, dois pela manhã, dois à tarde, em que você tem uma parte, digamos, um pouco mais centrada no expositor e, depois, um período de debate em cada um dos quatro blocos, né? Começa às nove da manhã, tem um intervalo que vai até às dez e meia, outro depois até às meia e meia, depois retoma à tarde até às dezessete e trinta. Então, essa é a estrutura de todos os cursos. Esses dois cursos que serão apresentados agora, tem um que é, não é possível ensinar tudo. Isso é uma ideia muito importante que o Nilson tem desenvolvido há algum tempo, de que, às vezes, a gente se perde nos detalhes. Você tem uma visão enciclopédica, cansativa do todo e falta ênfase no que são a direção de ideias fundamentais, né? Trabalha essas ideias fundamentais na matemática, por exemplo, por profissionalidade, equivalência, ordem, etc., e vê algumas coisas que são de natureza interdisciplinar. Então, essa é a ideia central do curso do Nilson. O curso que Lino de Macedo vai trabalhar é uma das grandes especialidades do Lino, que é o trabalho dos jogos. Na realidade, os jogos foram importantes na construção da cultura humana. E alguns deles, esportivos e outros, etc., também têm uma presença enorme. Mas ele vai trabalhar os jogos de raciocínio, como Sudoku, Ken Ken, etc., e mostrar como é que isso pode ter um papel importante na construção da passagem do raciocínio, do nível concreto-operatório para o nível formal, até o hipotético-dedutivo. Ou seja, vai trabalhar a ideia dos jogos com grande profundidade como um instrumento de aprendizagem. Então, esse é o segundo conjunto, que é em 23 de maio. Então, você vê, dia 9, que é o sábado próximo, teremos o Coloca. Depois, no dia 23 de maio, esse conjunto de cursos. Dia 6 de junho, nós teremos o primeiro encontro. Ele é um pouquinho diferente do Coloca, porque ele terá, digamos, um conjunto de palestras e depois a discussão, grupos de discussão e, de novo, o plenário de compartilhamento. Por isso, semelhante ao Coloca. Nesse 6 de junho, o valor do conhecimento do Nilsson, ele conversa um pouco com a ideia da centralidade, só que aparece o conhecimento como valor. É certo? A ideia do conhecimento como valor está centrado e ele não vai trabalhar só em matemática, vai olhar no sentido um pouco mais amplo. Aí, o que eu tenho é o curso do Naumar, que é essa articulação entre ciência, conhecimento, informação e tecnologia. De certa maneira, é o que nós estamos vivendo nesse momento. A possibilidade de cada um, a partir da sua casa, estar compartilhando ideias, discutindo, etc., ele está usando uma tecnologia para partilhar conhecimento e informação. E isso, de certa maneira, tem tudo a ver com o Naumar, que é um só tempo, é um médico especialista em epidemiologia, mas é um grande educador e tem um bom domínio das tecnologias de informação, até porque ele nos lidera com uma força muito grande nesse sentido. O meu curso seria do Pensar Social ou Cosmológico, é tentar já começar a juntar ciências humanas e ciências da natureza, olhando de uma perspectiva diacrônica, como é que o bicho, gente, surge e como é que ele se desenvolve historicamente. Essa ideia da articulação ciência-natura vai ser retomada mais tarde, mas nesse curso vai estar centrado nessa continuidade entre o Pensar Social e o Cosmológico. Você tem aspectos sociológicos, aspectos antropológicos e você tem aspectos cosmológicos, quer dizer, que antecedem a vida e a razão. Conhecimento e sabedoria, que é o curso do Lino de Macedo, trabalha uma coisa que tem sido muito interessante, alguns dos nossos diálogos, nós somos um grupo de longo convívio. Então, a ideia de que saber, sabedoria e conhecimento fazem parte de um todo. Eu me lembro de uma expressão, de uma frase do Nilson, que dizia assim, dado não é informação, informação não é conhecimento e conhecimento não é sabedoria. Há uma visão contínua e integrada da construção da sabedoria e o psicólogo da educação, Lino de Macedo, não tem ninguém melhor para falar disso do que ele. Todo curso, como nesse caso, tem debates e tem grupos de discussão à tarde, voltamos para a plenária de compartilhamento. Ou seja, nossos partícipes vão trazer a sua contribuição, o seu olhar nos grupos de discussão e alguém fará uma síntese para compartilhar que cada um dos grupos trabalhou após o encontro, no fecho do encontro. Então, essas quatro falas, do Nilson, do Naumar, minha e do Lino, de certa maneira, pautam, possivelmente, quatro grandes grupos de discussão. E a síntese desses grupos de discussão vem para o compartilhamento, ou seja, a produção dos nossos partícipes à distância. Então, esse é o encontro do dia primeiro. Vocês veem, eles têm um pouco da estrutura do colóquio, mas com uma diferença. Você vê quatro grandes falas e não simplesmente uma delas comentada. No dia 20 de junho, tem o segundo bloco de cursos. Esse bloco terá quatro... São quatro cursos concomitantes. Então, o participante vai escolher um dos cursos dos quais ele participa. Mas eu acho que vale a pena mencionar aqui, você diz, bom, eu fiz um curso, não fiz o outro. Será que eu perdi? Toda a produção, seja pregressa, seja daqui para frente, do que essa cátedra está produzindo, será continuamente disponível através do site da Cátedra do IAM ou do canal da Cátedra do YouTube. Então, não é verdade que você perca alguma coisa. Você participa imediatamente de um curso e pode acessar os resultados de uma forma total ou sintética através do canal no YouTube ou do site da Cátedra. Eu estou apontando isso porque eu gostaria de participar dos quatro cursos, está certo? E às vezes você diz, será que será que eu perdi? Aliás, você pode voltar, será que alguma coisa que aconteceu no mês passado eu posso recuperá-la? Ou até no ano passado? Sim. A ideia de nós termos um acervo vivo do que foi produzido, eu acho que é um dos méritos dessa proposta da Cátedra. Então, os quatro cursos concomitantes são Direitos de Aprendizagem na Educação Infantil, do Lino. Vale a pena lembrar, nesse caso, que a Base Nacional Comum Curricular tem duas ênfases importantes nessa etapa da educação, que são os direitos da criança e os campos de experiência. E os direitos de conviver, de brincar, de se expressar, vão crescendo do bebê para a criança muito pequena, para a criança pequena. E essa, eu diria, essa é a praia do Lino, está certo? Ele trabalha com isso há muitos anos, tem grande... O Nilson vai trabalhar um curso das competições, das concepções às ações docentes. A ideia é, primeiro, começar... Essa é uma tônica do Nilson, evitar desvios, né? Trabalhar, fugir do utilitarismo e das tecnicidades e trabalhar no essencial com um sentido prático. Trabalhar a língua, lógica, argumentação, etc. Então, isso é um curso, digamos, profundamente conceitual e instrumental para a prática educativa. Nós temos mais dois cursos nessa leva do dia 20, que eu vou trabalhar o matemática nas diferentes componentes. Então, se você tem a matemática presente, por exemplo, na ciência da natureza, não dá para quase pensar a física sem a matemática. Isso não é verdade desde hoje. Quando a FISIT foi desenvolvida para lidar com a FISIS da natureza na Grécia, a terminologia matemática estava absolutamente presente aí. E hoje nem se diga com as equações diferenciais da física quântica, com as probabilidades. Então, os elementos de matemática na física, na química, na própria biologia, a modelagem, seja a modelagem de uma célula ou de um vírus entrando na célula para falar da nossa pandemia, seja a modelagem de uma galáxia ou de um conjunto de galáxias, a matemática está presente essencialmente em todos os elementos da ciência. Então, na minha fala, eu vou trabalhar com mais explicitude como é que a matemática é, digamos, essencial para a biologia, para a química, ou para a física, ou para a cosmologia. A Biana de Adigat traz a metodologia para as pesquisas em educação. Esse curso vai dar a ideia do professor como pesquisador, como é que ele se constrói e constrói, faz a investigação na educação. A relação qualidade-quantidade, isso, de certa maneira, conversa com a ideia que o Nilson já terá exposto antes da busca do essencial. E os instrumentos de pesquisa em educação. E como é que você valida, como é que você avalia. Então, essas coisas todas vão estar presentes. Veja que esses cursos trazem elementos conceituais do que educar para o como educar, ou seja, o lado epistemológico, o lado metodológico vão estar presentes. No curso conduzido por Hélio e Dias e Roseli Lopes, são os recursos abertos digitais na educação básica. Ou seja, o que nós estamos vivendo desde hoje, aliás, nessa troca com vocês, mas como é que esses elementos passam a integrar a educação crescentemente. Talvez, aliás, o pandemônio que foi essa pandemia e que está sendo o aprendizado que ela traz põe foco nos elementos de online, recursos educacionais, etc. E, aliás, vale a pena lembrar, por conta dessa temática, que os elementos de distância do digital não vão estar simplesmente importantes e significativos para se pensar a educação à distância. Eles são elementos essenciais na educação presencial. Eles são concomitantes e complementares ao convívio pessoal que eu espero nós volquemos a ter dentro de algum tempo. Então, esse terceiro curso trabalha com esse instrumental ao qual nós estamos muito ligados nesse momento, mas ele põe foco na nos apropriarmos desses recursos na educação em geral, não simplesmente na chamada educação à distância. Então, esses são, digamos, os quatro cursos do dia 20 de junho. o último encontro desse semestre planejado é a integração entre áreas do conhecimento. O que acontece muitas vezes, e esse é um dos vícios da educação enciclopédica, é que você fratura o saber, o aprendizado, etc., e não mostra de que forma essas coisas estão absolutamente integradas. Então, as falas que nós teremos nesse encontro, o Nilson vai trabalhar, por exemplo, língua materna e matemática. Ora, a professora alfabetizadora é uma alfabetizadora em matemática também. Então, essa, essa, desde cedo na escola, até na pré-escola, matemática é também linguagem. Essa ligação vai ser explicitada na fala do Nilson. Eu vou trabalhar aquilo que já tinha exposto no curso, que é a articulação entre ciências da natureza e matemática. Mostrar de que forma elas são indissociáveis, não dá para pensar diferente nisso. Ciências humanas e ciências naturais, como eu já falei, é, por assim dizer, a praia do Naumar, porque ele, ao mesmo tempo, é um médico, especialista e é um grande humanista. Esse nosso catedrático vai trazer aquilo que ele sabe melhor que ninguém. Lilo de Macedo e Oliganem vão trabalhar a linguagem e as ciências. quando a gente pensa o que a gente aprendeu de fato das ciências, né? Quando você fala em transgênico ou digital, você está dizendo uma palavra, você pode escrever direitinho, transgênico, com circunflexo, não é, mas compreender isso, o domínio dessa linguagem é o principal aprendizado nas ciências da natureza. Então, trabalhar linguagem e ciências é essencial para entender o que de ciência corresponde à linguagem que a gente usa. Boa parte das coisas, das palavras que foram usadas nessa minha simples fala tem a ver com linguagens da aprendizagem científica. Isso vai estar explicitado por ambos. E, finalmente, terá um trabalho de uma apresentação do Francisco Cordão Francisco Aparecido Cordão, meu velho amigo, que são itinerários formativos na qualificação para o trabalho. Essa palavra itinerários não é qualquer coisa, é a palavra utilizada na educação média para uma das vertentes, uma das saídas na completação do ensino médio que é o que prepara para o trabalho, chama-se itinerário técnico formativo. O Francisco Cordão trabalha há décadas com isso. Eu tenho aprendido muito com ele e todos nós vamos aprender nesse curso. Não é coisa simples, porque nós temos tido ou escolas técnicas, em que você está já centrado numa profissão, ou educação básica que é quase um pré-universitário. a ideia dos itinerários formativos produz um outro formato para a escola média regular, que depois de um tempo o aluno se qualifica para projetar a sua vida e nisso escolher um itinerário formativo que pode estar ligado à saúde. Nós estamos vendo a importância dos profissionais de saúde e a sua enorme dedicação nesse momento trágico da pandemia pode estar ligada às comunicações, propaganda, marketing, jornalismo, ou para uma atividade técnica de tipo concepção de móveis, design, etc. Essa eu estou só ilustrando. Os itinerários formativos têm que estar articulados com a formação geral dada pela base comum curricular e essa articulação será trabalhada certamente na fala do professor Gordão. Finalmente, vejamos, todos esses encontros são seguidos de debates, terão grupos de discussão, um formato de fórum ou outro, em que há distância, mas também próximos, de uma forma aberta, os conjuntos dos partícipes vão trocar ideias, trazer seus pontos de vista e a síntese disso será compartilhada na visão do plenário, do plenário digital, que é o que nos permite nessa circunstância. Em suma, essa é a programação que nós concebemos para esse semestre. Entendamos, a Cátedra ainda continua funcionando, continua trabalhando. Então, as sugestões que vocês trarão, aliás, desde hoje, porque já pelo chat vocês podem nos trazer sugestões, podem nos pautar também como programar o próximo semestre. Então, a ideia de uma educação aberta, digital, e não simplesmente à distância, ela não é unidirecional desse pequeno conjunto de intelectuais e professores para o conjunto dos professores, mas também vice-versa. Então, o que nós esperamos, Naumar, eu, Bernadette, Clino, Cordão, o que nós esperamos, Eli, é essa troca com vocês para não só avaliar o que está sendo apresentado, participar nos fóruns de discussão e depois trazer para a plenária, mas também nos ajudar a planejar os próximos semestres, de maneira que as necessidades da educação e, quem sabe, no próximo semestre possamos sonhar em falar em pós-pandemia, sabendo que a passagem é delicada, os vários pesos que cada um desses componentes terão e como repensar o nosso trabalho quando nós voltarmos para a escola presencial, por assim dizer. Eu fui, tentei ser o mais detalhado possível, talvez tenha me estendido, mas eu gostaria muito de ouvir o nosso catedrático, Naumar, sobre essa programação e esses comentários. Perfeito. eu não tenho nada a acrescentar, creio que sua exposição foi clara e também detalhada o suficiente, mas também não demais para dar spoiler, né? Então, os cursos vão ter uma riqueza própria muito grande. Eu vou passar para o professor Nilson, para ele ir coordenando as falas, os comentários que virão agora de outros membros da cátedra. Nilson, por favor, nos comande agora. Então, acho que agora temos que ouvir os comentários dos colegas envolvidos, participantes das diversas atividades que foram sucintamente descritas pelo Menezes, né? E temos um tempo de 25 minutos disponível para esses comentários. Eu já falei bastante, fico esperando outra oportunidade mais adiante, mas passo a palavra na ordem como está colocado na programação para o Lino comentar, fazer o comentário que achar pertinente. Apresados colegas, bom dia. Então, é um gosto, né? voltar para esse semestre, apesar de tudo, né? E eu espero que os colegas que participaram no ano passado das nossas atividades possam compartilhar esse ano conosco as diversas ações que a Cátedra pretende proporcionar, como foi mencionado pelo Nilson e pelo Menezes. E, no meu caso, eu vou ter a felicidade de ter algumas participações. Quanto aos cursos, aos dois cursos que eu vou oferecer, eu quero dizer para os colegas que o primeiro deles, que é sobre os direitos de... que é sobre os jogos para aprender a raciocinar, eu estou pensando em particular em comentar com os colegas da educação básica, do ensino médio e daqueles que trabalham com o ensino de... a educação de jovens e adultos, como é que eu, durante aí 30 anos, orientei teses e dissertações e fiz trabalhos recorrendo aos jogos para a promoção, para a observação e promoção dos processos de desenvolvimento da criança, sobretudo daquelas crianças e jovens e adultos que estudam na educação básica e na escola do EJA. Então, esse é o primeiro curso. O segundo, que é sobre os direitos de aprendizagem na educação infantil, eu vou recorrer ao que tem sido objeto de estudo meu nos últimos anos, que é como pensar a minha disciplina Psicologia do Desenvolvimento na perspectiva das competências e habilidades propostas pela BNCC. Então, no caso do curso sobre educação infantil, nós vamos trabalhar, raciocinar e desenvolver e comentar sobre o que são direitos de aprendizagem na perspectiva da BNCC. No que diz respeito às outras participações minhas, eu vou também recorrer à BNCC. no caso da exposição sobre conhecimento e sabedoria, eu vou propor uma análise da definição geral de competências proposta pela BNCC e pensá-la, refletir sobre ela na perspectiva do conhecimento e da sabedoria, tentando diferenciar e, ao mesmo tempo, integrar esses dois aspectos. no que diz respeito à outra participação minha, eu vou antes disso, e a minha vontade é para aqueles colegas que quiserem participar do turno da tarde, da gente estender essa análise para as dez competências gerais, ou seja, onde, como pensar, como proporcionar aos alunos e aos professores da educação básica, o que tem de conhecimento e sabedoria nas dez competências gerais da BNCC. E, por último, junto com meu querido colega, o professor Eli, nós vamos compartilhar um pensamento sobre essa problemática da relação entre linguagem e ciências e, no meu caso em particular, o meu propósito é pensar essas duas grandes categorias que são a base, na verdade, da educação básica e, para dizer o mínimo, na perspectiva do sujeito que conhece, do sujeito que tem que desenvolver linguagens e conhecimentos e integrá-los no vocabulário, vamos dizer assim, na forma de pensar proposta pelas disciplinas ou áreas de conhecimento que compõem a educação básica. Então, o meu desejo, a minha esperança e a minha convicção é que teremos um semestre muito rico, apesar de tudo que está acontecendo neste momento. Então, um abraço e esperamos vocês. obrigado, Lino. Vamos passar, então, a Bernadette, a amiga querida Bernadette, para ela fazer o comentário que achar pertinente sobre o que foi apresentado até agora. muito feliz que a Cátedra está andando, e ela não deixou de andar em nenhum momento, embora não tenha aberto ao seu público para uma conversa ampliada, nós estamos chegando agora, mas o trabalho foi continuado, especialmente considerando todas as contribuições que foram dadas nas atividades que foram desenvolvidas em 2019, e isso dá um sentido por onde nós estamos caminhando. E esse sentido, ele tem a ver com as questões ligadas à educação básica, ao seu papel, e, portanto, àqueles que fazem a educação básica, ou seja, os educadores, professores, especialistas, gestores, técnicos e todos os que contribuem para a formação das crianças e jovens nas escolas, especialmente nas escolas públicas, que acolhe quase 90% das nossas novas gerações. Então, nós estamos fundamentando todo esse trabalho na ideia de que emergiu dos nossos encontros da importância dos professores terem um conhecimento cultural ampliado, que lhe permita se mover no campo dos conhecimentos, que lhe permita conversar com os seus alunos em contextos, considerando os problemas que estão associados ao conhecimento científico, artístico, histórico, social que ele tem que trabalhar. não basta que ele tenha o domínio dos conhecimentos, a área dos conhecimentos é muito árida, cheia de conceitos, de linguagem, nós temos que pensar os conhecimentos como dando um sentido, um sentido de valor, de valor para a vida, de valor para a manutenção da vida desse planeta, da vida social, biológica, psicológica, no sentido da preservação de uma vida, mas de uma preservação de uma vida exercida e vivida, vivenciada, de uma maneira qualificada a melhor, que possamos então trabalhar sobretudo tendo esta filosofia que nos guia, ou seja, nosso trabalho como educadores tem que ter um sentido, e o sentido que está sendo dado aqui na cátedra e que está pervazando as grandes discussões e se tornando cada vez mais alentada nesse momento da pandemia, é que nós, seres humanos, temos que conviver com a natureza, conviver com tudo que está no nosso ambiente, sócio, biopsicológico, psicológico, relacional, e que isso tudo tem a ver com educação, com as relações formativas que nós fazemos com as novas gerações. Esse é o sentido profundo da cátedra que nós estamos desdobrando nos colóquios, nos encontros e nos cursos. Eu espero que a gente possa fazer um bom trabalho, pensando que conhecimento, sim, ele é fator de seletividade social, ele é fator de construtor de desigualdades sociais, mas não é um conhecimento puro, é um conhecimento que tem valor para todo o pensamento humano, e esse pensamento humano, quando está solidamente fundamentado, não no senso comum, mas no bom senso que a boa pesquisa pode trazer, e isso vai fundamentar também o meu trabalho no curso com metodologias da pesquisa e o sentido delas para a educação. Espero que a gente possa fazer um bom trabalho, ter um bom diálogo, trocar muitas ideias, e que possamos estar sempre compartilhando e recebendo contribuições de corpos. Obrigado, Bernadette. Passa, então, a palavra ao colega, ao amigo Francisco Cordão, para fazer o comentário que achar pertinente. Cinco minutos, Cordão, vamos lá. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, queria também manifestar a minha grande satisfação nesse retorno e retomada do trabalho da Cátedra de Educação Básica no ano de 2020, plena pandemia, e eu vou participar de um curso em especial, estou muito feliz de trabalhar também, participar de todo esse debate, inclusive num curso sobre a questão dos itinerários formativos de qualificação para o trabalho. A nossa Constituição Federal, ela é muito clara quando coloca como finalidade única da educação, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. É nessa perspectiva que nós discutiremos sobre a finalidade última da educação, em especial da educação básica, que é a de integrar conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, emoções, nessa preparação para a cidadania e qualificação para o trabalho. O objetivo é continuamente nessa subordinação das atividades de ensino aos resultados de aprendizagem, zelo pela aprendizagem dos alunos, essa capacidade de preparar os alunos para mobilizar, articular, integrar e colocar em prática aquilo que aprendeu para resolver os desafios do dia a dia da sua vida como cidadão e como trabalhador. Daí a importância de trabalhar o desenvolvimento dos itinerários formativos a partir da qualificação profissional, do técnico de nível médio, das contínuas especializações para dar conta desse recado e dar conta desse preceito constitucional que anima a nossa educação, em especial a educação básica. Acho que esse é um bom tema para debate pela Cátedra de Educação Básica. Estou muito feliz de participar desse debate e bom trabalho a todos nós e a todos os educadores brasileiros. Obrigado, Cordão. Eu passo imediatamente a palavra ao Eli. Bom dia para todo mundo. Uma satisfação estar entre os colegas da universidade e especialmente entre colegas docentes, professoras, professores de educação básica. eu devo participar dessa programação em dois momentos, no primeiro colóquio tratando do tema da saúde como valor e como direito e em conjunto com o professor Lino, posteriormente, sobre linguagem e ciências. Aquilo que já foi dito me parece o essencial eu estou satisfeito com a proposta que nós estamos oferecendo e gostaria muito que todo o nosso conjunto de pessoas participantes também se manifestasse a respeito para criticá-la e para aperfeiçoá-la naquilo que for necessário. E gostaria muito mesmo de estar com vocês todos presencialmente. Por enquanto vamos ter que nos contentar com esse relacionamento mediado pelas tecnologias de comunicação mas o essencial é isso nos comunicarmos umas pessoas com as outras que é condição para que uma pessoa apoie a outra os grupos apoiem-se mutuamente. Satisfeito com tudo um grande abraço para todos. Obrigado Eli e finalmente a Roseli quer falar alguma coisa para a gente querida? Posso falar sim. Bom, em primeiro lugar bom dia é um prazer estar aqui com todos vocês eu comecei a participar das discussões agora em abril eu sou recém ingressa como vice-diretora no IEA e estou tendo esse prazer de poder participar das reuniões da cátedra então acho que estar junto com vocês está sendo um aprendizado muito importante nos cursos previstos eu terei uma participação na área em que eu atuo que é principalmente a área de tecnologias digitais então a gente já vive nesse mundo mais digital em muitas áreas profissionais a transformação digital ela foi muito rápida mas na área de educação ela vem acontecendo de uma forma muito lenta é uma pena que a gente tenha uma situação de pandemia é muito triste tudo que vem acontecendo mas por outro lado isso está trazendo uma oportunidade para que a gente possa explorar a evolução das tecnologias digitais para poder aproximar para poder colaborar para poder compartilhar de formas diferentes então havia uma resistência de alguns profissionais da área de educação ainda alguns professores às vezes por receio ou porque dessa forma funciona porque eu vou fazer diferente então nós estamos sendo todos nós no ensino superior na educação base nós estamos sendo forçados a experimentar as tecnologias e eu acho que o momento em que esse curso vai acontecer 20 de junho vai ser um momento importante porque nós vamos poder estar trabalhando com esses professores discutindo esses temas mas não numa perspectiva de que a gente está falando sobre mas que eles já vão ter vivenciado algumas dificuldades e algumas oportunidades então a gente vai discutir de uma forma concreta como é que a gente pode dentro da sala de aula ou fora da sala de aula fazer uso de recursos disponíveis hoje que quando nós estivemos na escola a nossa formação inicial esses recursos não estarão disponíveis ou mesmo ainda hoje em licenciaturas às vezes alguns dos recursos não foram experimentados pelos professores como é que o professor vai poder aplicar aquilo na educação básica se não é uma coisa que foi vivenciada por ele além disso a gente tem outras dificuldades também que ainda existem no nosso país que é o do acesso à tecnologia então a gente ainda tem algumas barreiras como é que eu posso na educação básica tentar fazer alguma coisa com alguns alunos se não são todos os alunos que tem os recursos então acho que esse curso que a gente está propondo ali junto com o professor Hélio Dias a gente pretende discutir os temas tão explicitados mas eu tenho certeza que vai haver uma riqueza de debate com os professores pela própria situação que está sendo vivenciada e acredito também que pós pandemia nada vai ser como era eu acho que nós temos estamos vivenciando uma situação de reflexão de transformação em que ninguém vai sair de tudo isso da mesma forma mas a gente espera que do ponto de vista da tecnologia que nós possamos sair mais maduros para fazer com que essas tecnologias nos ajudem a democratizar o acesso e verdadeiramente fazer com que as oportunidades de educação e do mercado de trabalho possam chegar a todos que a gente consiga formar na educação básica pessoas que estejam qualificadas para poder fazer o uso das tecnologias disponíveis hoje para que eles se preparem melhor para fazer boas escolhas para carreiras para o mercado de trabalho acho que era isso e queria muito agradecer pela oportunidade de estar com vocês Obrigado Roseli Bom foram feitas as apresentações as apresentações das atividades ouvimos os comentários dos colegas e agora eu passo a palavra ao Naumar que vai tratar do que veio pelo chat e providenciar o encaminhamento para o fechamento dessa atividade Carlos Naumar Bom tem a palavra Obrigado Obrigado Nilson e colegas realmente muito enriquecedores os comentários e já passamos que tem bastante questões no chat mas uma primeira que eu queria destacar logo é que a Gisela Tapioca entrou e disse assim cheguei com a live iniciada aí a primeira pergunta vai ser aberta esta cátedra? Evidente claro estamos abrindo e abrir ao máximo possível e na fala de Roseli ficou bem claro que a gente está buscando esses canais justamente para ampliar não só o escopo mas também o alcance aí a Gisela pergunta os cursos serão acessíveis a todos ou somente aos alunos da USP hein Menezes você quer responder essa? Já nos encontros que nós fizemos no ano passado desde o ano passado não não havia restrição de presença era quem professores que se inscreviam vinham do interior de São Paulo etc mas pelo fato de serem encontros presenciais havia uma concentração paulista por assim dizer então essa abertura em parte porque nós estávamos dispostos a nacionalizar o programa no sentido de envolver mais gente depois há uma belíssima parceria que nós estamos estabelecendo seja com o Instituto Anísio Teixeira e a Secretaria de Educação da Bahia seja aqui em São Paulo com a escola de formação de professores EFAP isso já abre para da minha perspectiva da ordem de 300 mil professores agora o fato de que isso está aberto acessável pelo site do IAUUSP acessável pelo pelo canal no YouTube nós estamos abertos para o Brasil quem sabe até para o mundo né agora de fato concretamente a gente quer essa abertura e não precisa de nenhum atestado né nenhum passaporte de professor nem nada a gente quer a participação viva de vocês a única limitação é que como nós seremos muitos possivelmente no chat ou outras coisas nós teremos que sintetizar questões de contribuições não dá se você tiver digamos 100 mil participantes não dá para dar 10 minutos cada um então nós vamos ter alguma limitação na sistematização mas é educação aberta digital não é sequer a distância há uma coisa que eu quero chamar a atenção e que a gente às vezes não percebe é que talvez por conta da pandemia nós somos muito mais presentes olha eu vejo aqui os quadros que estão atrás do Eli no escritório dele tá certo eu vejo aqui parte da biblioteca da Roseli tá certo ou do Nilson os cadernos empilhados atrás do Francisco Aparecido Cordão ora nós estamos de certa forma muito mais presentes nessa educação aberta digital né isso vale até para os noticiários antigamente você via todo mundo sabia só se estava de gravata ou sem gravata agora você vê o cara no seu ambiente de vida e trabalho então há uma beleza nessa troca que a gente gostaria muito de ter com nossos milhares de partícipes mas a ideia é aberta para todos e participante para todos já temos uma outra questão também e é uma questão até técnica específica que eu vou encaminhar para Roseli Ita Oliveira e Silva consulta se há possibilidade de usarmos o Moodle e suas potencialidades durante os cursos o que é que você diz Roseli? Eu acho que o Moodle é uma plataforma excelente a gente usa bastante aqui na USP eu acho que isso é um assunto para ser discutido com os membros da cátedra da gente usar alguns dos recursos para organização das informações lá de uma forma que fique mais estruturada a dificuldade é que a gente não consegue abrir para o mundo a disponibilização de acesso como repositório sim mas na parte de interação já vai ficar um pouco mais restrita provavelmente mas eu acho que a gente pode estar discutindo isso uma boa sugestão de inclusão Roseli naquele naquela microemeta que foi apresentada em algum momento entre as possibilidades de incorporar o Moodle porque o Moodle tem sido muito usado apesar de no curso comentar sobre essas plataformas com certeza vamos comentar o que eu entendi que a sugestão era de que a gente adotasse para os nossos cursos então acho que para adotar para os nossos cursos para a organização dos materiais acho que essa é uma coisa que tem que ser discutida no âmbito da cátedra mas para a gente comentar sobre esse tipo de plataforma de MOOCs de ambientes massivos isso com certeza está dentro do escopo do que foi colocado ali tá bom obrigado uma questão dirigida ao professor Lino Sibeli Amado pergunta professor Lino proponho o senhor incluir no curso o âmbito das relações escolares os espaços interativos amplos existentes nos ambientes educativos beleza com todo prazer vamos incluir isso sim sem problema tá bom Sibeli também faz uma saudação a professora Bernadette Gatti diz que alegria vivo o conhecimento né e Eleusa Diana que alegria ver a professora Bernadette sempre presente Bernadette você tem um fã clube já é consagrado né e pessoal participando aqui né você queria se manifestar em alguma em alguma medida pode falar sempre muita alegria né de estar com os professores e ter a contribuição deles e deles mexerem com a cabeça da gente né muito bom isso e acho que vamos caminhar juntos sempre compartilhando bom Daniel Puigli ele faz o seguinte comentário a programação está realmente muito próxima a questões tão importantes na escola na formação e trabalho dos professores serão oportunidades incríveis de aprendizagem parabéns a cátedra olha a programação são escolhas né mas a temática geral está toda misturada interligada o nosso interesse é a relação educação a vida o que está acontecendo fora da escola o que está acontecendo na escola só que não falando genericamente mas falando dos temas e dos conteúdos escolares não é mas a preocupação é é maior não é como um especialista em nada mas como um cidadão nesse sentido esse tipo de participação do chat é fundamental para fazer a gente pôr os pés no chão voar mas voltar pôr os pés no chão não é e pensar a atividade da cátedra na realidade educacional brasileira não tem mais saudações a professora Bernadette que ela tem viajado pelo Brasil e aí as pessoas ficam é sempre é relacionadas a Marina Cezana né professora Bernadette sempre preocupada com a melhoria da educação bom tem uma observação que eu vou vou pedir a o professor Eli para comentar Edneide Vitor o período de isolamento tem nos permitido espaços muito importantes para formação pessoal e profissional ela expressa gratidão como tem aprendido nos últimos dias mas eu vou pedir a Eli para comentar sobre essa questão do período de isolamento e no caso digamos efeitos positivos efeitos que são construídos nessa nisso que seria um distanciamento da situação na aproximação Eli por favor bom há muitos aspectos envolvidos com essa situação nova em que as pessoas tem que se isolar fisicamente e o desafio especial é de que o isolamento seja apenas físico justamente que nós possamos transformar a desvantagem em uma vantagem não é em termos de termos de dispormos de outros tempos para as nossas rotinas e de incluir nessas rotinas justamente a a maior interação com as pessoas com as quais nós não mantemos uma um envolvimento um relacionamento mais constante não é então é uma grande oportunidade de aprendizado certamente e de estreitamento de relações embora fisicamente nós estejamos separados e vale pensar justamente no inverso quanto que nós costumamos estar próximos fisicamente mas vivermos extremas situações de incomunicação de falta de diálogo de incompreensão então essa essa situação em que nós somos obrigados a viver também nos provoca a rever a forma como nós ou as formas como nós temos nos relacionado entre indivíduos e entre grupos e eu penso que esse é o desafio especial várias pessoas têm apontado que o período que nós estamos vivendo é um momento de questionamento da nossa normalidade das formas como nós produzimos como nós consumimos como nós nos relacionamos e há uma expectativa justa expectativa de que nós tendo superado de alguma forma esse período venhamos a constituir o que seria outra normalidade porque a tragédia a catástrofe pela qual nós estamos atravessando foi também produzida pela normalidade prévia então se nós quisermos prevenir que coisas assim venham a ocorrer menos ou não venham a ocorrer mais é necessário que nós reflitamos e utilizemos desse novo tempo e dessas novas condições para nos entendermos melhor para a construção de outra normalidade uma normalidade equilibrada uma normalidade em que a maior parte das pessoas possa influir sobre seus próprios destinos de maneira a não levar o mundo a esse ponto extremo catastrófico de modo geral é assim que eu penso eu tenho um pequeno comentário sobre o conjunto da obra eu me dei conta que nós somos uma dezena de educadores claro cordão e eu talvez sejamos os decanos mas eu avaliei que nós somamos cerca de 500 anos de experiência docente eu dou aula mais de meio século 500 anos de experiência docente claro nós temos além evidentemente o curso está se essa nossa cátedra para funcionar precisa de uma competente secretaria da Luciana precisa o apoio de comunicação e tecnologia de Aziz agora também de Marcelo da Água Viva ou seja nós temos um conjunto de técnicos que nos propicia a articulação mas eu acho interessante esse convívio desses 500 anos de vivência docente nesse país nesse país inútil claro claro há pessoas como Bernadette que tem uma uma constitui uma das âncoras do pensar educacional especialmente em termos de formação de professores então algumas das pessoas nós temos uma certa quase reverência pela dimensão do trabalho que produzir e eu acho uma coisa ótima estarmos sendo como catedrático um cientista humanista que é o Naumar mas cada um de nós traz uma experiência muito rica muito múltipla e eu estou achando quase incrível a forma como isso está se articulando no trabalho dessa cápita eu fico na realidade consciente atento para o fato que se nós tivermos mil ou dez mil ou quantos sejam partícipes que estão lá na trincheira do combate que é a sala de aula e estarão daqui para frente a consciência de que nós não estamos nós dez aqui pensando nós teremos centenas de cabeças pensando através das suas experiências que são muito mais do que esses 500 anos que eu estou mencionando aqui então o fato de que a gente está diante de uma variedade de vivências experiências e emoções isso me emociona particularmente o professor Nilson também tem um fã-clube viu deixa eu falar brincando aqui com todo o cuir agradece os momentos de aprendizagem Edneide coloca palmas no chat Ita diz agradeço especialmente a fala do professor Nilson como bióloga me senti contemplada a vida é muito mais do que normalmente se fala em nossa formação tradicional nossa formação tradicional Rubia Mara anota perfeita a fala distanciamento e complementa distanciamento e aproximação são pontos relevantes na construção pessoal e profissional tem outras muitas outras manifestações Sibeli novamente Gisela Tapioca muito feliz Denise Cotinho excelentes exposições parabéns novamente Eleusa menciona Gislaine então eu fiz assim uma passagem geral aqui no chat e eu queria só fazer uma assim um esclarecimento geral em relação ao formato nós estamos testando e hoje é um o início até a própria o próprio lançamento é um teste é um formato que vai ter dois níveis de participação um é a participação planejada por inscrições na medida das limitações ou da capacidade dos aplicativos que vamos utilizar esses aplicativos poderão acolher um número bastante grande de sujeitos em interação como essa que estamos fazendo aqui entre nós é só que do ponto de vista nós teremos limites e esses limites serão os limites das inscrições que já tínhamos aliás quando a programação da cátedra era uma programação presencial mas nesse caso o presencial do ponto de vista físico trazia uma limitação geográfica como Menezes bem assinalou quer dizer apenas as pessoas que estavam próximas do campus da USP ou até o máximo de extensão era aquele interior próximo de São Paulo com esse formato nós poderemos ter um alcance nacional desse nível de participação direta agora além disso todas as atividades serão em tempo real emitidas em formato live é como esta que está aqui nós testamos com esse grupo de colaboradores que eu já quero agradecer tanto o pessoal do do IAT da Bahia o grupo da EFAP através da professora Silene e aí testamos esse modelo e eu gostaria de aproveitar para que essa esse teste já traga também algumas indicações de viabilidade para uma série de coisas são importantes e algumas têm sido já questionadas levantadas a Roseli acaba de no nosso chat interno levantar a questão da certificação vai ter certificação nós já já estamos através da aquaviva com o processo de gestão de inscrições e de emissão de certificados nos níveis correspondentes evidentemente que nós poderemos ter distintos níveis de certificação pela participação e até no futuro próximo a gente vai ter que ir testando esse modelo é ter processos avaliativos que poderão justificar e validar a emissão de certificação por aproveitamento isso é um comentário a inscrição a inscrição prévia é uma condição a participação nos fóruns nos grupos de discussão então há uma série de percepção de vivências sem precisar a prova escrita no final certo mas certamente essa participação vai justificar a certificação na participação na cátedra ou em algum curso em particular bom eu queria agora passar para uma rodada geral eu vou passar a palavra para o professor Cordão e a partir daí todos nós vamos fazer uma saudação aos nossos 35 que terminaram constituindo essa nossa plateia virtual que eu queria agradecer a colaboração que permitiram esse piloto teste nós ao mesmo tempo já trouxeram contribuições objetivas para a nossa para essa nossa iniciativa eu queria somente citar 38 foi o pico isso é o que o nosso apoio está aqui dizendo nós tivemos um pico de 38 participantes e citar mais três pessoas fizeram observações Danuzia bom Danuzia faz uma observação que era bom termos esse grupo no MEC vocês querem ir para o MEC vamos não esse MEC né sem esse presidente então estamos fora e Marilene Betros parabéns por abrir essa oportunidade para mais profissionais da educação então vou passar o professor cordão e em seguida o nosso diretor o professor Ari Plonsky pediu para falar e é o nosso é o diretor do IEA então depois dessa nossa rodada geral o Ari já pode finalizar o nosso evento cordão bom primeiro eu queria dizer da grande satisfação em participar dessa abertura digital da cátedra podendo garantir uma participação muito ampla de um trabalho que é efetivamente interdisciplinar e integrando conhecimentos e habilidades competências isso é um ponto central na definição de itinerários formativos de todos nós e de todos os nossos educandos parabéns a todos os participantes da cátedra e sejam bem-vindos todos os educadores brasileiros que queiram participar dessa segunda parte da cátedra aberta digital da minha parte eu quero agradecer a oportunidade de participar desse grupo e espero que a gente possa ao longo desse semestre oferecer o melhor de nós a todos os colegas que tão bravamente e tão lindamente cuidam da educação básica no Brasil eu quero expressar a alegria de estar participando e o desejo de que esse nosso trabalho realmente conte com compartilhamentos bem interessantes e bem instigantes né eu posso então fazer meu recado de fecho lembrando primeiro nós estamos falando aqui de IEA Instituto de Estudos Avançados da USP que vai ser fechado com a fala do nosso diretor Ariplonski mas esse instituto tem a vantagem e a riqueza de estar aberto para temáticas que não são fechadas num único componente curricular num único unidade mas trabalha nesse sentido avançado e avançado para fora então esse caráter de ensino pesquisa e extensão que a cátedra tem eu me sinto honrado pelo fato de que o nosso último diretor é o Paulo Saldiva vai estar participando ativo abrindo a primeiro colóquio de que o nosso atual diretor Ariplonski está vivendo isso juntamente aliás com a vice-diretora a Roseli Lopes então eu sinto que essa cátedra no âmbito da Universidade de São Paulo do Instituto de Estudos Avançados está prestigiado pelo próprio IEA ou seja eu me sinto participe vivo mas também parte de uma equipe muito qualificada então é também uma honra fazer parte desse grupo então eu fecho com duas palavrinhas muito feliz muito feliz de estar participando de tudo isso né é um conjunto de circunstâncias assim muito especial esse conjunto né que envolve a iniciativa do Saldiva três anos atrás quando nos convidou convidou o grupo na sua formação inicial né a participação forte até hoje como será nesse primeiro colóquio do Saldiva a solidariedade que a gente teve desde o primeiro momento do Ari que era o vice-diretor né o apoio nas questões decisivas envolvendo a parte financeira da cátedra e eu acho assim que a participação desse grupo é a participação com vocês né é é é um é um valor em si a gente cresce aprende e e o que vai para a sociedade com toda tranquilidade eu digo é um transbordamento daquilo que a gente está efetivamente vivenciando produzindo aqui não se trata de nenhum grupo de é intelectuais satisfazendo a interesses acadêmicos em sentido estrito mas de educadores preocupados com a educação com o discernimento entre os problemas aparentes e as dificuldades reais que foi o nosso objetivo desde o primeiro semestre de trabalho não é e é isso vamos continuar a trabalhar a produzir e essa parte de Bahia outros estados mundo que isso venha mas que venha como um transbordamento das nossas ações que a gente estiver realizando bem aqui dentro não é e também eu acho que um momento como esse que a gente está vivendo de crise separa bem esse momento a questão dos meios e dos fins nós estamos numa crise que está nos obrigando a escolher outros meios a eleger outros meios de trabalho sem mudar essencialmente o fim a finalidade o projeto da cátedra não é que tem o professor a formação do professor a ação do professor como um profissional não é e o espaço escola a insuficiência da aula mas a importância da aula a importância de outros espaços maiores e menores do que a da aula e vai por aí essas questões de finalidade eu acho que nenhuma crise está nos fazendo desviar delas nós estamos elegendo meios para conseguir buscar os fins que a gente almeja muito bom estar com vocês obrigado eu só quero lembrar que nós estamos nesse momento com a participação da Silene da escola de formação de professores da EFAP certamente dos companheiros baianos do instituto Anísio Teixeira e portanto nós já estamos ligados a alguns espaços de difusão muito importantes e eu menciono esses dois porque já são parceiros consagrados do nosso trabalho sobre isso antes de passar para a Ari a professora Sibeli fez uma manifestação no chat de agradecimento e também a professora Silene só que Silene não conseguiu entrar no chat por problemas de internet e aí ela postou essa mensagem no zap que eu vou passar a ler só para fazer o registro evidentemente agradecendo professores e professoras é com imenso prazer que represento a EFAP neste trabalho desde o ano passado precisamos do olhar da experiência e da sensibilidade de vocês para nos inspirar e contribuir na nossa missão que é a dedicação à formação dos educadores da escola pública do estado de São Paulo agradecida demais e honrada Silene então nos encaminhar ao encerramento do ato de lançamento das atividades da programação 2020 da nossa cátedra o amigo professor Menezes comentou que são 500 anos de enfim de experiência que se juntam na cátedra e hoje em dia qualquer coisa acima de 60 anos é considerado risco grupo de risco eu fiquei pensando que 500 anos baita risco nenhuma seguradora foi risco nisso chegaria nem perto e isso traz uma questão que é a questão enfim dos termos o jeito que a gente fala é o jeito que a gente pensa a gente fala em distanciamento social que na minha opinião em termos de nome é inadequado é um distanciamento físico que requer outras formas de aproximação social foi mencionado pelo professor Nilson citando Ortega e Gasset a biologia zoologia humana etc educação à distância versus educação aberta digital então eu queria dizer como impressão final e agradecendo o evento a participação todo mundo quem quem deu apoio quem enfim todas as formas de participação eu queria terminar com essa reflexão final que talvez em vez de grupo de risco a gente possa chamar pessoas que tem essa experiência acumulada como pessoas então que tem juventude acumulada e que são curadores de conhecimento potenciais curadores de conhecimento então o que eu sinto no grupo que preparou o evento de hoje que vem conversando é além da competência e da experiência uma enorme enorme vontade de compartilhar a vivência a experiência as dificuldades que enfrentou aquelas que conseguiu superar e outras que aprendeu não conseguiu superar mas aprendeu de compartilhar isso para que a fundação de uma sociedade brasileira melhor que é a educação básica seja enriquecida então um enorme agradecimento a todos e todas um abraço sanitariamente correto mas igualmente caloroso a vocês bom final de sábado bom domingo e boa atividade nesse segundo ano da Cátedra Itaú Social junto com o Instituto de Estudos Avançados da USP muito obrigado a todos e a todas o Instituto de Estudos Avançados